Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Geartactics aqui no canal do Wacky, como sempre é um prazer ter vocês comigo, galera, jogo novo que eu tô trazendo aqui no canal, tá? Esse jogo aqui é muito parecido com o XCOM, vocês vão dar uma olhada, vocês vão ver comigo, e é a primeira vez que eu tô jogando, tá? No tanto que não tem que continuar, não tem nada aqui, eu tô abrindo o jogo agora, eu já quero fazer uma pequena gameplay aqui, vamos ver o que esse jogo tem pra trazer pra gente, galera, vamos lá, novo jogo, hello there, espaço vazio, E é isso, tá? Eu vou no nível intermediário, já que, né, sou noob no jogo, tô começando o jogo agora, é isso, galera, esse jogo aqui, ele é extremamente próximo à XCOM, vocês vão ver, só que ele é baseado no mundo de Gears of War, o que é bem interessante, até onde eu entendo, se não me engano, a história do jogo aqui, ela se passa antes do Gears of War. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossas perdas foram grandes, nossa determinação é ainda maior. Do nada surgem os bichos, né, os subterrâneos, em teoria. Coalizão dos governos ordenados. Coalizão dos governos ordenados. Coalizão dos governos ordenados. Coalizão dos governos ordenados. O cara tá sacrificando os cidadãos, galera. tipo ah você não conseguiu é a vida se anima soldado se consegue sobreviver às merdas do pressa sobrevive a qualquer coisa ele tá torrando o mundo todo para matar os grupos sargento e tocar o mundo todo para matar o novo de novo e eu não sei alguém batendo na porta né boa coisa e eu der cara com tá com o olho né você tem personagem marcante você vai e chega aí vai junte-se a nossa é melhor atender em e quais mais personagens de tapa o olho tem galera tem o olho né o escritório do escritório do centro de informações para buscar um documento não você errou o dia eu só comando a oficina você tem suas ordens controle o cara tem as ordens é isso falta duas horas ali para o massacre que o cara tava falando né provavelmente você também vem junto bom já que insiste o cara foi ali pegou a arma e falou é isso mora chega galera o gráfico desse mundo tá muito bonito uau tá muito bonito mesmo acho que bem frente acho que eu não tenho que seguir a pé o 6c tá logo ali hum 6c o bichinho o droga hammer bust soldado distância usar cobertura e habilidades defensivas ok ele usa cobertura e habilidades defensivas acho que foi isso que ele quis dizer né no jogo perfeito perfeito turno do inimigo a gente tá andando ali não o cara atirou ali pô meteu bala pra cima pô dá pra parar meu deus do céu então câmera controle WSD girar a câmera QII perfeito então QIE uau gostei 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 WSD legal eu tenho que mover esse cara pra cá mouse 1 para iniciar a movimentação hum primeiro eu clico para habilitar a movimentação e eu clico de novo para ele se mover perdão um drone na linha F1 para você atacar é isso é né ok espaço para confirmar ou aperto 1 de novo é isso entendi alvo batido tem mais um por perto mais um por perto ok agora é o é esse cara eu tenho que atirar nesse drone atirar normal bom vamos atirar lá espaço para confirmar errou noob noob está escondido temos que flanquear então obviamente tem flanque também no jogo né galera vamos mover para cá eu vou flanquear ele provavelmente eu ganho o bônus de mira certo por um alface agora perfeito então é isso né é o simples que funciona o que é aquilo eu só cliquei oh god deveria ter visto o que era aquilo clicar aqui acertei dead é isso agora a vez dos inimigos aquele cara ali me errou não acerto parcial cortou um pouco ali a abertura diminuiu o invés de dano também outro acerto parcial a abertura também diminuiu o dano então repara hum eu não sei se existe uma diferença na chance de acertar né mas tem uma diferença na quantidade de dano que você leva isso é interessante várias habilidades de movimentação requer ações perfeito algumas habilidades como percorrer longa distância podem custar várias ações cada unidade tem três ações que você pode dividir entre movimentação disparos e perícias perfeito ok bem ex-con né galera totalmente ex-con vai ser moleza vai ser moleza ok então basicamente eu tenho que acabar com esses caras né hum ah você tem uma motosserra aqui por que serve isso ah poste de movimentação tipo de recarga em três turnos então eu não posso usar isso aqui toda hora com uma ação eu consigo fazer isso legal holy cow velho isso aqui é um jack estripador velho meu deus do céu você tem que recarregar porque você tá sem arma é isso? sem você tá sem cobertura aqui na verdade né deixa eu passar pra ele então isso aqui é tab muda perfeito ah sua como que eu eu também posso atacar com a baioneta aqui você então vamos lá 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 você tem nome soldado redburn cd redburn cd redburn redburn cd redburn cd redburn cd sabe muito bem pra onde está indo então por que eu estou aqui acho que alguém lá em cima gosta de você sessu acho que alguém lá em cima gosta de você ok ah aperto encerrar turno infelizmente barra de espaço não encerra turno né que é uma pena voltou isso aí hein ok por que eu não consigo movimentar na verdade eu consigo né aconteceu alguma coisa ali mas eles estão estriclando um gear ali um tipo de gear seu rat parece os zerlings né ataque imediatamente se você chegar muito perto perfeito então se chegar muito perto ele ataca imediatamente então ele não é ideal para se pronto quando eu chegar perto eu tenho que mover com você mesmo para cá vamos pegar essa cobertura aqui patrulhar deve ser o mesmo esquema de overwatch né é isso aqui é isso aqui ah eu posso patrulhar só uma área pequena ou uma área maior legal beleza o cara está patrulhando você obrigatoriamente provavelmente eu tenho que te mandar para cá né perfeito perfeito e daí nós patrulhamos esse lugar aqui custo de ação restante e não tem tempo de recarga ok eu posso patrulhar todos os rounds se eu quiser basicamente vamos vamos é alguém mentiu sobre o tamanho desse poney aqui né alguém mentiu sobre o tamanho desse poney aqui né alguém mentiu sobre o tamanho desse poney aqui né os caras se mexer pô pô que o carro não vou dando ali pô não tinha um wrecker ali o cara sentou parede ali os caras também estão patrulhando desativa a patrulha deles pra eu ir quem falou para desativar com você eu tenho um snub vamos clicar no snub então imagino eu tiro debilitante e vamos confirmar ok beleza legal então agora vamos andar até aqui quantas ações você tem? só uma e agora você consegue atirar por exemplo nesse cara aqui e acabar com a outra patrulha ali beleza bacana 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 aquele cara lá tá desabilitado né esse cara aqui tá totalmente exposto vamos atirar nele legal tem pouca munição esse vale é bacana execuções inimigos podem ser derrubados quando a saúde deles se esgota movimentar uma unidade do inimigo derrubado fará com que ela o execute executar um inimigo derrubado concede um ação bônus para todas as outras unidades aliadas interessante então basicamente eu tenho que enfim executar esse cara só clicar nele então tem que clicar aqui e clicar aqui vai lá executa o cara meu deus velho esse jogo é muito insano e esse cara aqui ganhou ação 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 35% de chances de acertar só tem uma ação então eu não consigo andar e atirar né mas talvez uma das coisas que eu conseguiria exatamente isso que eu queria então ok roubamos o bicho turno inimigo esse cara aqui ainda pode ser executado vai aparecer mais bichos? sério? isso não é bom eu tenho que mais inimigos espero que esse documento seja implicante mesmo você precisa recarregar né precisa recarregar não tem o que fazer então a gente precisa recarregar perfeito deixa eu patrulhar aqui acho que patrulha aqui mesmo vou manter uma certa distância daqueles bichos e você agora eu estou livre para fazer o que eu quiser você chega para cá e também patrulha essa região ok é isso eu não vou executar esse cara vamos ver se eu consigo executar ele no próximo turno você ficou sem munição ok o outro cara passou isso não é bom o cara morreu ali o cara morreu ali ok quantos porcento de chance? 61% de chance eu acho que eu vou movimentar com você então até aqui e até aqui aqui você vai ter uma melhor chance de acertar esse cara né 77% de chance chance de crítica etc acho que antes de eu fazer isso na verdade eu vou com o outro cara você está com quantos porcento de chance de acertar esse cara eu tenho que dar um reload reload por favor vai gastar uma ação com isso legal você para acertar esse cara está com 80% né então muito melhor mas uma coisa que eu poderia fazer seria por exemplo andar até aqui só que isso aqui é perto o suficiente para que o cara me acertar né vamos ver não é perto o suficiente para o cara me acertar vamos derrubar esse cara derrubado com sucesso e esse cara aqui a chance de acerto está pequena eu vou fazer uma patrulha de novo e é isso né turno do inimigo derrubado com sucesso você pode recarregar tem aqui vamos primeiro com você você pode vir para cá você vai gastar exatamente duas ações para chegar ali vamos só até aqui então quero ver se vai aparecer mais bichos né costuma aparecer por enquanto não você vem para cá apresentando olhe para cá não tem problema vamos ver o que vai acontecer aqui mais uns bichinhos ali uou eles são vários na verdade é você eu vou tentar parar todos esses caras que aparecerem aqui e você esse cara aqui deve estar não está fácil de acertar que coisa por quê? 43 69% uau eu poderia tentar movimentar talvez aqui eu tenha uma melhor visão certo? e eu tenho uma distância considerável desses caras então eu vou movimentar para cá 68% de chance bem melhor né? bem melhor, fala sério 47, 47, 78 vamos tentar tirar nesse primeiro não matou de alguma forma vamos patrulhar aqui ok a ideia era exatamente interromper as ações desses caras beleza esse cara foi interrompido e morreu também beleza o Arte é meio roubado aqui né não consigo recarregar precisa vir para cá pode deixar tudo interessante vir para cá eu acho ver se vai aparecer mais alguém aqui não nada? patrulhar nessa região por certeza encerrar o turno e vamos ver se vai aparecer mais gente não não apareceu ninguém ok então acho que é só chegar ali mesmo certo? o outro também? beleza, vamos chegar com os dois caras ali vamos ver se vai dar alguma coisa ai vem ok ok estamos indo bem, certo? eu acho que estamos Reivers sobrevoando Reivers que que são isso? me tinha uns voadores agora o que a gente está procurando? esse é o arquivo mais confidencial deles esse é o arquivo mais confidencial deles por que que ele deu um sopro no negócio vai saber né mas que porra é essa? tem um Leet King ali em aqui a gente vai fazer um passeio e tanto não já falei para o Prescott não faço mais essas merdas acho que esgotou o tempo não, o cara já está queimando tudo ai hora de ir não dá para se esconder na oficina para sempre Dias é Dias, não dá bora Dias Sid Sid me lembra sempre o cara do do... caramba, como é que é o nome do do filme? o martelo está vindo rápido vamos voltar para o ABC meu Deus, fugiu fugiu o nome do filme, galera aparentemente tem mais um bicho aqui e uns voadores tem uns na minha nave? ou é o... bicho voador? sinceramente não sei então agora aparentemente eu tenho os dois bichos misturados holy cow e tem uns bichos que atiram a distância ou seja, eu tenho que tomar cover aquele cara lá já está com o negócio ativo usa uma granada e acaba com eles granada, gostei, gostei, gostei como é que eu uso granada? granada de fragmentação jogo ali e é isso, né? é disso que a gente estava falando, granada pronto, só joga oh, pô que legenda meu querido vamos usar um snub aqui? vamos... isso aqui é patrulha tiro debilitante eu tenho chance de acertar esses caras? muito pouco, né? vamos tentar desativar a patrulha desse cara você tem... duas movimentações aí vamos tentar desativar beleza interrompeu a patrulha dele bacana, né? isso dá uma bela vantagem pra gente e agora eu quero movimentar e na verdade eu vou movimentar pra cá e com esse cara eu vou movimentar pro outro lado pra eu conseguir flanquear esse cara, né? acho que vale a pena então... você pode vir... isso aqui não me dá cover, né? eu acho isso aqui me dá meio cover não, o que me dá meio cover? o que me dá meio cover? é, o que me dá meio cover? anda pra cá, meu cover tá ok você já não faz mais nada agora tem você, meu querido você gasta três movimentações pra cá e uma movimentação pra cá eu vou movimentar pra cá e se eu tenho alguma chance de acertar esses caras praticamente chance nenhuma pra acertar esse cara vamos simplesmente patrulhar de volta aqui então pronto pronto é isso melhor pra atrugular que se o cara tenta movimentar tomar bala uou, ai ai o que é esse cara? what the fuck? filho da mãe deixa eu ver se esse cara tem algum tiro que ele consegue se tem um tiro debilitante na verdade eu posso atirar aqui normal, né? 90% de chance deixa eu ver com o outro você não pode atirar que você tem que recarregar recarrega aí também tocar uma errada não há um válido, perfeito então tem que ser você mesmo certo o cara lá hum se eu tento acertar eu também atirei com a arma errada, né? fala sério se eu tento atirar e o cara tá de overwatch ele consegue me acertar isso é importante saber pouca munição, tá ok, hein? carrega aí beleza, você já era com você eu vou movimentar não consigo passar por aqui não consigo passar por aqui aqui eu sou visto você vai me atirar mas eu posso me movimentar pra cá tenho duas movimentações, né? vou me movimentar pra cá e vou atirar você fazendo 9% de chance ei que eu ativar isso aqui o overwatch então eu não vou me encerrar pronto ok vamos lá finalizar o cara espero que não tenha mais bichos daqui acabou o tempo isso aí, acabou o tempo meu querido já era, GG mas legal, é importante saber que se você atira você também ativa o overwatch do inimigo é importante na verdade porra da rota turística mais bichos, fala sério vai ser infinito a cara do Sid é muito boa ah galera, o nome do filme é era do gelo yeeey vai pro cofre, agora isso aí, bora pro cofre só vai meu querido só corre pro cofre só vai levar a pala ali também e aí e aí nada, só isso já era, GG puta que... pariu o céu, tá pegando fogo né parece meio Matrix né ele é meticuloso meticuloso bora, vamos dar um jeito de voltar isso aí, bora voltar galera hello there torrado é bom que o nosso APC não esteja assim também ou vai ser uma longa jornada até o bunker nosso APC o veículo tá lá do outro lado do universo ok tá, então vamos pra cá ver se vai aparecer alguma coisa aqui e o prior scout vai pra cá talvez isso aí caixa equipamento só clicar nele pegar pega o negócio aí isso aí, pra ficar longe do carro me andando aí subindo inimigo tem inimigos né o resto tem um buraco de emergência vai lá pra cima os grooves já vão sair já estão de volta é acho que o martelo do Crestock não adiantou vai pra lá positivo vou gastar 3 ações pra chegar até aqui deixa eles juntos aqui primeiro eu não sei da onde vão surgir esses esses bichos vou passar o turno é, vão surgir do buraco né obviamente deveria ter imaginado três bichinhos ali os caras também se esconderam acho que eles também foram pro cofre buraco de emergência e inimigos a cada turno fecha com explosivo após a primeira onda ok alguma coisa vindo do chão let's go já ativou 500 mil overwatches ali é isso legal overwatch pra tudo quanto é lado joga uma granada no buraco de emergência vão continuar saindo se não fechar acha que nunca vi um buraco de emergência sargento isso ai, você acha isso? ah... we have a problem esse cara se ele andar ele vai tomar tiro automático esse cara aqui tem uma chance de andar mas eu não tenho um bom cover aqui você tem visão daquele cara ali dá pra desativar aquele overwatch aqui eu ativo o overwatch desses caras aqui em cima eu acho e eu não consigo o granada steam ou se tem granada de tipo não, granada aqui não tá funcionando dá pra você posicionar no lugar isso aqui e lançar uma granada consigo lançar aqui com certeza esse cara morre então o primeiro movimento é esse oh holy cow perfeito aqui desativei ele com sucesso vamos nessa aqui eu começo a ter visão daqueles caras ali né pode vir pra cá quero olhar uma coisa eu consigo atirar nesses caras? 62 39 62 62 não, então se eu vou atirar nesse cara melhor eu atirar assim quer saber? pode overwatch o que é melhor e você pega esse rifle aqui sem conta de movimentação duas ainda vai gastar duas movimentações de duas ali pena pode vir pra cá não to com meio cover fica de overwatch aqui infelizmente não da pra fazer muito melhor vai sair mais bicho também desora eles bicho saiu, vamos ver se esse cara vai se movimentar é movimentação ok o bicho vai dar um beijo nesse outro aqui holy cow isso sim que eu chamo de overwatch ah você pode primeiramente derrubar esse bicho eu não sei quem essa canela faz a canela de regeneração que regenera e reanima todas as unidades da área afetada ok a isso aqui desativa overwatch Uau, isso aqui tá bem ruim Consigo acertar esse cara? Pior que eu não posso acertar normal Tem que ser um tiro debilitante pra desativar E eu precisava acertar aquele cara lá do fundo, na verdade 38% de chance só E tem duas movimentações Qualquer lugar que eu venha aqui, você vai tomar tiro, né? Então, na verdade, tenta um tiro debilitante aqui pra desativar esse overwatch Porque imagino eu que eu não consigo derrubar esse cara Consigo? Não consigo Então, vamos tentar só desativar esse overwatch aqui primeiramente Beleza, interrompido com sucesso E você, venha pra cá Tá certo É pra já 10% de acerto É, eu não vou arriscar Vou fazer overwatch nessa área aqui Que eu atrapalho a movimentação do cara Ou talvez aqui, não sei Quer saber? Recarrega aí, boa Recarregando Agora você tá frito 55% de chance de acerto só Pelo menos eu desativei o outro overwatch Então imagino eu que você não vá Eu não consigo vir acertar esse cara Você erra O cara tá de overwatch a mim? Eu posso tentar desativar esse overwatch Comente do mesmo jeito Whatever Não consigo andar e fazer isso, sério Você ainda tem duas movimentações Meio perigoso, né? Mas eu acho que vale a pena Pra cá Vamos ver se eu consigo usar a serrinha elétrica agora Agora eu consigo Então beleza Vai executar o cara E é isso Mais um cara vai sair de lá Perfeito Acho que o bunker explodiu Ok Uou, o cara veio me beijar aqui Outro correu lá pra cima E ainda tô te vendo Olha o filho da mãe E ativou o overwatch pra cima dele Uau 40% de chance? Não Eu quero Quero que você venha pra cá É, pra cá é melhor Caramba, só uma ação com você Agora é isso a questão, né? Eu vou desativar esse ou vou atirar aqui? Acho que eu vou desativar esse Porque daí eu posso atirar com esse aqui Melhor Oh crap Eu não consigo desativar Talvez eu consiga derrubar aquele cara Se você não tem chance Vou Testar Fala Sério Fala sério Muito azar Muito azar Agora eu vou desativar pra cá Desativou minha chance Consegui derrubar o cara Agora eu deveria fazer um overwatch aqui Só tem um turno também Vai ser mais ou menos isso Pra tentar proteger o outro cara É, não deu Desculpa Mais bichos E aí Do jeito que queríamos Let's go baby Vamos pra cá Tô dando esse cara aí Não tinha chance Perfeito Sem munição Legal Eu não me lembro Não me lembro onde aquele cara Apareceu Deixa eu ir pra cá Tá de overwatch nessa região aqui Perfeito Vamos ver o que vai rolar O cara Apareceu do outro lado Eu só tinha um tira Isso é inútil Bom ponto pra Pra lançar a granada Se eu consigo fazer alguma coisa Até aqui eu vou gastar Eu não vou tá flanqueando ninguém Mas aqui eu vou ter chance De lançar uma granada Não, mas dois turnos ainda Eu vou deixar esse overwatch Assim E você não está no overwatch Você poderia Desativar aquele tiro Não, não pode Vamos ver se eu consigo Vamos derrubar esse cara primeiro Arrubado com sucesso Então tem dois turnos Vou recarregar Beleza E vou ativar o overwatch Se os caras se movimentarem Eles vão levar dano Uma menos Os dois caras sem munição Fala sério Uou Ainda não consigo desativar É, aqui ficou bem ruim Mas ok Você consegue 190% de acerto naquele cara Isso aqui eu preciso recarregar Recarregar Consigo 303% Vou pegar Me tiro Tudo bem Pode atirar de novo O barco com sucesso Então você pode Finalizar esse cara Beleza Vem Finalizar esse cara aqui Vamos É Não era exatamente isso que eu queria Quero executar esse cara Pequeno erro né galera Pequeno errinho ali E você Se movimenta pra cá vai Vem do inimigo Pode vir pra cá Quero gastar um turno Vamos gastar até aqui Vamos ver se vai revelar mais inimigos Aparentemente não revelou Vamos ver até aqui Sem inimigos Sem inimigos né Cheguei no lugar E aí A gente vai conseguir fugir ou não A gente vai ali atrás da gente Pegando o carrinho vazando Beleza Primeira missão cumprida com sucesso Galera Eu vou encerrar esse episódio por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários também Pedindo por mais episódios Eu só vou continuar esse jogo aqui Em série Se o respaldo de vocês For positivo o suficiente Eu acho que é um jogo Que tem muita prazer Ele traz muita história Ele traz muita coisa A história é interessante A história é cativante Os personagens são legais E o jogo é muito bom Não quero saber Então eu vou guardar o respaldo de vocês Pra decidir se eu vou continuar ou não Meu nome é Waka Mas eu vou prazer ter vocês comigo Aquele abraço E até mais O Baka Pera aí O Baka explodiu Tchau, tchau 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 Tchau